O agronegócio surpreende. Uma feira em Baipendi priorizou quem é artesão e incentivou a produção regional. Acompanhe. A dona Luísa é artesã há 30 anos e é a mais antiga participante da feirinha. E é nas peças produzidas manualmente em lã que ela deixa a sua marca e consegue se sustentar. Comecei a fazer crochê e fui convidada para vir para a feira. E a senhora faz crochê desde novinha ou começou mais tarde? Mais tarde, 50 anos. E por que a senhora começou mais tarde? Porque eu criava, tinha famílias, filhos para cuidar, casa, tudo. E não tinha vontade. Não sabia. Depois fui prendendo, fui esforçando, esforçando e prendi. A Nucélia se mudou para Baipendi há alguns anos e começou com artesanato há aproximadamente dois anos. De acordo com ela, foi preciso o apoio das amigas, da prefeitura e da tecnologia para dar um empurrãozinho no artesanato. Eu me mudei para Baipendi, tenho 8 anos, cheguei aqui para fazer amizade para a prefeitura. Me indicaram a casa do artesão, fui aprendendo e fui fazendo. E agora também com o YouTube, a gente já aprende no YouTube um pouquinho, né? Minhas amigas me ensinam, né? Agora mesmo estou fazendo um crochê ali que eu aprendi semana passada, estou tecendo ele. Então a gente vai indo assim, né? E o crochê para o frio é fundamental, né? Ah, eu acho, porque a gente faz sapatinho, faz cachecol, ele é rápido, ele não é muito caro. A feirinha mudou de local recentemente e como parte do incentivo à produção local, o Cicobi e Credivar doou para os artesãos barracas novas. Nós fazemos a parceria com a prefeitura, nesse momento, para beneficiar os artesãos de Baipendi, trazendo desenvolvimento social, cultural para toda a região. As barracas são uma parceria entre o Cicobi e a prefeitura da cidade. Foi ótimo trazer mais visibilidade para os feirantes, para desenvolver a economia local e fortalecer também a renda dos nossos artesãos. Então nós estamos aliando isso a uma questão de pertencimento. Nós precisamos fazer com que o nosso artesanato sinta-se, os artesãos com seus artesanatos sintam-se parte integrante da evolução do turismo de Baipendi. E aí